Quando tu veio aqui, da outra vez, nós falamos sobre a realidade do Nordeste de Amaralina. O Complexo do Nordeste de Amaralina. É um complexo formado pelos bairros Santa Cruz, Vale da Pedrinha, Chapado e Vermelho, Nordeste. Inclusive nós mostramos na televisão o mapa, não foi? Uma área enorme perto do mar, de uma praia. E aí tu falou pra mim que ali é reduto do Comando Vermelho. E aí nós falamos também sobre BDM, dessa guerra de facção. E tu passou pra gente toda a tua realidade de experiência lá na área da 40. Só que a realidade da Bahia é uma realidade que tem essas duas facções como rivais que estão brigando. Mas também tem a Catiara e tem outras facções. Eu queria que tu falasse pra mim, meu irmão, dessas outras facções também. E como é que você vê, meu irmão, essa escalada das facções e essa crise de domínios de facções, de território, de guerra entre eles. Porque numa escalada, num período de 5 anos, nós temos a foto de hoje. A polícia trabalhando muito, a polícia atuando. Só que o mês de setembro foram vários autos de resistência. Eu acho que chegou em torno de quase 100, 90, alguma coisa assim. Você sabe que no Brasil, de hoje, a polícia deve estar sendo criticada. O comando da Polícia Militar da Bahia deve estar sofrendo uma pressão absurda. O governador deve estar recebendo uma pressão absurda. E aí começam a vir aquelas medidas, aquelas pressões pra diminuir a letalidade e tal. Quando, na verdade, nós sabemos que a polícia tá ali evitando a guerra entre eles e outras letalidades. Bom, fiz esse contexto alongado pra te dizer o seguinte. Irmão, em 5 anos, essa é a foto. Comando Vermelho, BDM, Catiara. Tropa do Ar. Tropa do Ar. Boa Jeita. E não sei o que, 40, qual o nome do outro lado? São cerca de 10 facções. E tem algumas independentes, assim, que é aquele cara que chegou na rua ali, começou a vender a droga. E aí ele fecha com um ou com outro. Fecha com todo mundo. Não quer guerra com ninguém, né? Alguns lugares da Bahia, principalmente no interior. Ah, aqui é a boca de fulano, a boca de ciclano. Mas são 10 facções. Mas, principalmente, 3. Comando Vermelho, BDM e Catiara. As outras são fechadas com alguma delas, né? O crime se cresceu muito na Bahia, essa disputa por território. Primeiro que o tráfico de droga é um negócio bem rentável, financeiramente falando. E isso são dados. Da Bahia, 10. A cada 10 jovens, entre 12 e 18 anos, a cada 10, 9 são usuários de droga. Que isso. Sacou? É... Uma realidade. Da Bahia. O governador falou uma coisa ontem. O excelentíssimo governador. Inclusive, o comandante-geral também deu entrevista na Rádio Metrópole. E o governador falou. Não tem como combater facção criminosa, o tráfico de drogas sem a polícia. Trabalho de educação, médio e longo prazo. É a criança que está se formando. Mas o que já está aí, quem resolve é a polícia. E a Bahia é um estado com uma extensão territorial muito vasta. Tem cidades, centros, Vitória da Conquista, Ilhéus, Feira de Santana, Salvador, Itabuna, Juazeiro, Jequié. Tem cidades que são um pouco maiores, que o tráfico é mais forte. Mas tem muita área de mata. Inclusive na capital. Tanto que o reduto da Catiara é na região de Valéria. Que é onde meu irmão Matos trabalha. E na região de Valéria tem muita área de mata. Próximo a BR. A Catiara ali, porque Valéria é um ponto estratégico. É um ponto de distribuição. Ela fica próxima à rodovia, a BR-324. Então, chega material, arma e droga e dali se distribui. É uma área hoje em Salvador. As duas áreas mais perigosas de Salvador. Onde tem mais confronto. Essa região de Valéria foi onde o policial Lucas Caribé, o policial federal, foi morto. Mas as duas regiões mais complicadas de Salvador é Nordeste e Valéria. Tem muito confronto na região da 23. Tem muito confronto também no interior, a região metropolitana. Aí está muito histórico de confronto. Mas ainda está um pouco mais avançado o crime Nordeste e Valéria. Mas a Bahia, irmão. Você tem ideia da região da ilha de Itaparica, por exemplo. É uma situação que o cara pode chegar ali, se esconder. Ele está fora dos holofotes. Porque a capital tem... A gente tem um sistema de reconhecimento facial. Tudo isso que todo mundo sabe. Eu não estou passando nenhum mistério da polícia. Porque eu tenho muito cuidado ao falar. Porque eu não quero passar nada que possa fortalecer o crime. E fazer com que ele se crie manobras. Para não ser alcançado. A minha intenção é combater o crime. Então, eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar sobre polícia. Para os caras. Ah, a polícia faz assim, é. A polícia faz assado, é. Então, a gente tem que fazer isso aqui. Então, não. A função da gente é caçar eles. Mas, praticamente, é isso. A Bahia é dominada por três facções. Catiara, que ela nasceu na região de Nazaré das Farinhas. Numa rua chamada Catiara. Depois, ela se estendeu para a Valéria, que fica na capital. Nazaré das Farinhas é no interior. No Recôncavo, ali perto da região da Ilha de Itaparica. Da BA001. Uma rodovia estadual que liga a cidades como Itacaré, Valença. Itacaré, que é conhecido no mundo todo. Até uma cidade do surf. É um lugar muito turístico. Que tem muito tráfico de droga também. Então, hoje, para você ter ideia, como eu falei. Uma pesquisa está aí. A cada dez jovens, nove são usuários de droga. Que isso, irmão. O Nordeste de Amaralina... Isso quer dizer que o crime lá na Bahia, o tráfico, só vai aumentar. Porque com esse número alto de consumidor... É... Só para desmitificar uma coisa. O Nordeste de Amaralina, ele fica numa região arrodeada de bairros nobres. A gente tem o Alto do Itaigara, Pituba. Horto Florestal, né? Ao redor do Nordeste de Amaralina, é bairros nobres. E muita gente pensa assim. Ah, são esses filhinhos de papai, os Playboy, os Playba, que sustentam o tráfico de droga no Nordeste de Amaralina. Engano. Playboy raramente desce favela. Vai entrar lá para comprar droga. Você vê mulher novinha indo lá, filhinha de papai, para curtir paredão. Tem. Os caras usam droga? Usam. Só que hoje, essa galera... É uma coisa que eu estou falando com conhecimento. Essa galera nobre, mas filhinho de papai, alimenta mais a questão do tráfico internacional. São as drogas mais caras. A droga que é vendida na maioria das bocas, são drogas fodidas. Da maconha, a gente tem a Cush, que é uma maconha que tem um TO de THC maior. A cocaína, que vende na favela, não é a mesma que o filho de papai usa. Só quando acaba que ele vai lá poder pegar. O crack é uma droga de uso na maioria de pessoas pobres, de baixa renda. Então, o tráfico de droga no Nordeste é sustentado pelo próprio Nordeste. Não precisa ninguém vir de fora para sustentar. Ele se mantém sozinho. Não é que o pessoal fala muito. Ah, são esses bairros nobres que alimentam o tráfico internacional. Não, o Nordeste por si só. A comunidade, as pessoas que tem ali dentro, que tem muito usuário, sustenta, mantém aquilo ali. Fora que já se ouviu falar. Inclusive, tem uma apreensão que foi feita da A40 aí, em agosto do ano passado, se eu não me engano. Que foram não sei quantos quilos de pasta base, quase mais de 2 milhões de reais de baque. Máquina de prensa, munição de fuzil, serviço de inteligência e conseguiu descobrir isso aí. Então, o Nordeste e Valéria são pontos estratégicos, né? Como é que eu posso falar? Que são agora parceiros, né? A gente sabe que a Catiara, inclusive um dos cabeças caras da Catiara, que é o tal do Escobar, Pablo. O nome dele é Pablo, mas em referência ao traficante colombiano... Pablo Escobar e Escobar. Eles chamam ele assim. Tá aqui no Rio, né? Já teve informação de que ele tava aqui, como o Buel, de lá do Buracão. A Catiara se aliou ao Comando Vermelho porque, até então, a maior facção do Estado era o bonde do maluco, que é um braço do PCC. O BDM. O BDM, como é conhecido o BDM. Então, a Catiara e a CV se juntaram pra tentar quebrar um pouco do BDM, né? O BDM, ela possui uma maior extensão territorial de posse, mas o Comando Vermelho tem pontos estratégicos na cidade que o BDM nunca tomou. Então, assim, o Nordeste de Amaralina é do Comando Vermelho. O BDM não consegue tomar. O Cosme de Farias é do Comando Vermelho. O BDM não consegue tomar. E Gomadeira, desde quando o Comando Vermelho, há anos atrás, era conhecida como CP, Comando da Paz. Mas já era fechado com o Comando Vermelho aqui do Rio. Só que a gente lá na Bahia, a gente não ouvia falar do Comando Vermelho, mas a gente já sabia que era associado ao Comando Vermelho, né? Agora, depois de uns dois, três anos pra cá, que mudou CP pra CV.